Oi gente, se prepara porque hoje eu trouxe uma delícia de receita pra essa época de festa junina. Eu não sei como que você chama aí na sua cidade, mas aqui eu chamo de canjica. E essa receita de hoje é muito deliciosa, cremosa, é tudo que todo mundo precisa. E é muito simples de fazer. Eu vou colocar aqui nessa vasilha duas xícaras de canjica. E aqui gente, eu tô usando a canjica branca. Olha só como que ela é. Dá pra ver? É bem fácil de você encontrar e tem no supermercado. Só que antes da gente cozinhar essa delícia, a gente vai deixar ela de molho em quatro xícaras de água. Então eu vou colocar aqui quatro xícaras de água e vou levar pra ferver. Aí você esquenta aí numa panela, numa caneca, onde você quiser. E agora eu já tô levando aqui pro fogão. Prontinho. Agora é só colocar aqui água fervendo, tá vendo? E aí você vai deixar aqui de molho por quatro horas. Eu vou tampar aqui, ó. Você pode tampar com qualquer tampa que você tiver, ou então papel filme. E a gente vai deixar em temperatura ambiente. E você acredita que já ficou quatro horas de molho? Vou te mostrar. Olha que incrível. E olha só como que ficam os grãos. Bem branquinhos, ó. Por isso que a gente já sabe que já pode cozinhar. E agora eu vou jogar essa água fora e já vou colocar na panela de pressão. Eu já escorri e já vou colocar aqui na panela. E como que chama isso aqui aí na sua cidade? Me conta, deixei nos comentários, gente. Eu tô bem curiosa pra saber. E aqui eu vou colocar também dois litros de água. E agora eu vou molhar a tampa da panela e vou fechar. Desse jeito, com a tampa molhada, a pressão pega bem mais rapidinho. Já molhei. Já vou fechar aqui a panela, né? E já tô levando pro fogão. Aqui eu já liguei no fogo alto e vai cozinhar depois da pressão por 30 minutinhos. Gente, a panela já pegou pressão. Tá vendo aqui? Agora é só deixar cozinhando 30 minutinhos. Acredita que já tá pronto? Já ficou aqui cozinhando por 30 minutinhos. E agora eu já vou tirar aqui do fogo, né? E vou deixar esfriando. Já saiu a pressão da panela. E agora eu vou abrir pra você ver. Olha, gente. A canjica fica assim, tá vendo? Bem cozida. E não fica quase com água. Agora eu vou colocar numa outra panela pra gente continuar a receita. Agora vem aqui que você vai ver quanta gostosera eu vou colocar aqui na canjica. Uma xícara de leite em pó. Um vidrinho de leite de coco, 200 ml. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Duas xícaras de água. E aqui, gente, eu tenho meia xícara de açúcar refinado. Essa quantidade é porque como eu já fiz várias vezes essa receita, é uma quantidade de açúcar só pra acertar o açúcar da receita, tá? Mas se você não quiser, não precisa colocar. Eu já tô colocando aqui. Aí é só dar uma mexida e levar ao fogo pra ferver bem. Bem simples essa receita, né, gente? Simples e deliciosa. E você? Gosta de canjica? E como que chama aí? Onde você mora um prato desse, hein? Conta pra mim. Eu já vou levar ali pro fogão. Aqui, gente, eu liguei no fogo médio. E agora é só a gente esperar ferver bem. Eu vou continuar mexendo de vez em quando, né? Pra tudo ficar bem misturadinho. E se sua panela for muito fina, aí você abaixa um pouco o fogo. Assim que começou a ferver, eu contei 15 minutinhos e já tá pronto. Dá uma olhada. Que coisa mais linda, percebeu? Agora é só se deliciar. Olha, gente, que maravilha. E agora eu já vou colocar numa vasilha pra servir pra vocês. Gente, o cheiro aqui tá maravilhoso. E a cremosidade, então? E você merece realmente essa gostosura. Dá uma olhada aqui. Que espetáculo. Gente, não é uma canjica não, hein? Isso aqui é uma obra de arte. E você prefere como? Com canela? Ou então com paçoquinha? Me diz aí. E aí, aceita? Tá servido? É todo seu. Os dois são seus. E me fala se essa receita não merece um super beijo, né, gente? Porque ela tá maravilhosona mesmo. Olha, você tá uma delícia. Muito gostosona. Eu vou comer essa daqui, que tem a paçoca junto. Mas olha, gente. Se você ver a cremosidade, o sabor que essa canjica tem, você vai fazer ela é o ano todo. Gente, só faz porque ela tá maravilhosa. E você acredita que ela tá docinha no ponto certo? Bem suave. Meu Deus, ficou dos deuses. Muito delícia. E agora eu quero saber se você já vai fazer essa gostosura. E pra você aí que precisa de uma receita assim um pouco menor, é só fazer, gente, metade dos ingredientes que fica tudo de bom. O mais importante, né, é que sem essa delícia você não pode ficar. Faz aí porque canjica assim é tudo de bom.